Bandeira me pede velocidade Vai braba me mostra tudo que sabe Tua bunda merece milhões de likes Tempo passa tão rápido, não se atrasa Sei que sabe Se quiser passo pra buscar você Sem massagem Já vem fazendo desfile, bebê De marinha, de maldade Tudo que eu quero é só escolher Tô vela, tipo vulgar Só jogo pra passar de fase Tira a roupa, curte a vibe Deixa eu sentir mais um pouco de você Senta aí, me toma vontade Que nem guindaste, vai tirar você Porra, lindo, você sabe Faço quando eu fico até tarde Rola para sacanagem Sei que você não consegue esconder Mamacita, mamá que é uma delícia Toda nossa sala vista, baby Que coisa ocupa e deixa cresce Mamacita, mamá que é uma delícia Me beija e pode dar polícia, baby Que coisa ocupa e deixa cresce A verdade é que eu menti demais Tira o fundo na piscina, volta a frase Tira o fundo na piscina, volta a frase Tira em otário, otário Te dei um cheiro de cama, pingando Pabllo O santo no pau Qualquer coisa eu tô me enrolando Sei que sabe Se quiser passo pra buscar você Sem massagem Vem me fazer um desfile, bebê De marinha, de maldade Tudo que eu quero é só escolher Tô vela, tipo vulgar Só jogo pra passar de fase Tira a roupa que eu te avague Deixa eu sentir mais um pouco você Cê tá em me incomodade Que negue da chuva e tira você Porra linda, você sabe Gosto quando fica até tarde Vou lavar a sacanagem Sei que você não consegue esconder Mamacita, mamá que é uma delícia Toda nossa sala vista, baby Que coisa ocupa e deixa cresce Mamacita, mamá que é uma delícia Me beija e pode dar polícia Essa bitch, shaka beijos a cara de free, la bliss Cadê a Blanca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Desiguação Vanam glass Melchuna Dos, te que sagen Ah, ah, ah 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 filtered Ah 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 ваши